Olha, estamos de volta com o programa Tolerância Zero Veja só, o repórter Douglas Magdalene chega na hora exata Que um homem é assassinado com vários tiros na cabeça No bairro 18 do Forte Tanto sangue que o cara botou na cabeça, uma loucura Mostra a matéria aí Qual é a imagem do meu amigo? O tal do Dedé, o bordão! É, a imagem é dele É, a imagem é dele, joga aí na tela, lá Nós estamos na rua 18 do Forte, bairro do mesmo nome Acabou de acontecer aqui Um homicídio, um homem foi morto com vários tiros na cabeça Vocês podem ver aqui, olha, uma das cápsulas O local ainda não foi isolado, a criminalística não chegou O pessoal do 8º Batalhão da Polícia Militar chegando Cuidando do local de crime Fazendo o devido isolamento até a chegada dos peritos e da criminalística Aqui a gente vê também outro projeto, não pode tocar Isso aí será examinado pelos peritos Até o momento o homem está sem a identificação Na rua, além do silêncio, ninguém fala absolutamente nada Sobre o meu nome, se conhece absolutamente nada As pessoas passam informações sobre este homem que foi morto com vários tiros na cabeça Esse é o terceiro homicídio que acontece aqui Na rua 18 do Forte, no bairro do mesmo nome Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça Douglas Magalhães para o Tolerância Zero É com você, Barretta Parece que era vendedor de peixe, se não me engano E mataram o homem Até agora a polícia não sabe quais os motivos que levaram à morte Esse crime tão bárbaro O cara morreu na hora Pegou todo o sangue no corpo Uma loucura Porque não dá para a gente mostrar Mas se você visse quanto sangue, uma loucura